Boa noite pessoal, venho aqui apresentar o projeto Nutri-In-Time, um projeto da Danone com o apoio da Braspen, Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, que tem como objetivo trazer as atualizações que acontecerão ao longo do ano de 2017 nos eventos de terapia nutricional que virão. O primeiro Nutri-In-Time acontece hoje na 17ª Clinical Nutrition Week em Orlando, na Flórida, que é o evento anual da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral. Nesse primeiro dia, o destaque foi a apresentação da atual presidente da Aspen, a professora Charlene Confer, e ela trouxe a sua visão da sociedade americana, o que ela pretende enquanto presidente, quais serão as linhas mestras durante esse seu mandato. Ela enfatizou muito a questão da mentoria, do treinamento dos profissionais engajados na terapia nutricional e principalmente no tão necessário estímulo para que os profissionais, para que os residentes, para que os estudantes cresçam e se desenvolvam e despertem o interesse na pesquisa no campo da terapia nutricional. Foi anunciado na sessão o lançamento de mais um, dentre outros tantos prêmios que a Aspen premia anualmente, do prêmio Stanley Dudrick de pesquisa. E a palestra terminou com uma surpresa. Na verdade, o próprio professor Stanley Dudrick veio, numa conversa informal, contar como foram os primeiros anos, como é que foi o seu início de trajetória no campo da terapia nutricional. Para quem não sabe, a terapia nutricional aqui em solo americano, ela foi desenvolvida a partir de modelos animais. Foram os professores Stanley Dudrick que conduziu uma pesquisa com beagles, com cãezinhos, onde ele conseguiu demonstrar que os animais que recebiam alimentação parenteral, tinham o mesmo crescimento que animais que eram amamentados. Isso foi, vamos dizer assim, abriu a porta para o desenvolvimento das pesquisas em seres humanos. Foi bastante interessante. O professor Dudrick contou todas as dificuldades, os percalços, e fazendo um eco ao que foi falado pela presidente Charlene Confer, citou que o sucesso que ele obteve, na verdade, só foi possível porque haviam apoiadores, haviam mentores, haviam estímulos para que a coisa acontecesse. Então, foi uma palestra bastante interessante, a qual se sucedeu a cerimônia de confraternização. E assim terminou esse primeiro dia. Eu convido vocês todos para, nos próximos dias, não perderem os próximos episódios do Nutrientime. Todos os dias teremos os highlights com as principais novidades desse congresso. E para encerrar, na terça-feira, às 20 horas, um webmeeting com profissionais do campo da terapia nutricional, colegas brasileiros que estão aqui no congresso, discutindo em plenária como foi o congresso, tratando dos melhores momentos e desdobrando tudo o que foi falado. Então, não perca, é uma oportunidade muito interessante de você se atualizar. E estão todos convidados. Terça-feira, 20 horas. Então, eu desejo a todos uma boa noite e a gente encerra por aqui o primeiro episódio do Nutrientime. Obrigado. Nutrientime